O teu carro anda 25 quilómetros com 1 litro de gasolina. Com 1 litro de gasolina. E queres fazer uma viagem de 400 quilómetros. Supõe que, atualmente, a gasolina custa 1,5 euros por litro. Quanto gastarás em gasolina na viagem? Vejamos. Dizem-nos que vamos fazer uma viagem de 400 quilómetros. 400 quilómetros. Então, a primeira coisa que eu quero pensar é na quantidade de litros que tenho de gastar. Sabendo quantos litros tenho de gastar, sei que cada litro custa 1,5 euros e, por isso, posso multiplicar os litros necessários por 1,5 euros. Para saber o número de litros que vou gastar, terei de multiplicar 400 quilómetros? Será que terei de multiplicar isto pelo número de quilómetros por litro, que é 25, ou terei de multiplicar pelos litros por quilómetro? Se multiplicar pelos litros por quilómetro, se multiplicar isso por 400, obtenho o número de litros que vou gastar. Então, vamos lá pensar nisso. Quero multiplicar isso por... Quero multiplicar por... Vou escrever as unidades primeiro. Os litros... Os litros por quilómetro. Os litros por quilómetro. E o que são litros por quilómetro? Bom, percorremos 25 quilómetros por litro, percorremos 25 quilómetros por cada litro, ou podemos dizer que o carro gasta 1 litro por cada 25 quilómetros. Basicamente, o que fiz foi pegar no inverso de 25 quilómetros por litro, o que dá 1 sobre 25 litros por quilómetro. Quanto é que dá o resultado desta multiplicação? O objetivo era perceber quantos litros gastaríamos. Bom, podemos cancelar os quilómetros com os quilómetros e ficamos com 400 vezes 1 sobre 25 litros, que é o mesmo que 400 a dividir por 25 litros. Isto é igual a 400 sobre 25 litros, que é o mesmo que 400 a dividir por 25 é igual a 16 litros. É sempre importante confirmar com a realidade e não cancelar unidades aleatoriamente. Será que isto faz sentido? 16 é um número muito menor do que 400. Claro que sim. Aliás, se tiverem alguma experiência em abastecer o carro, saberão que, com 16 litros, é bem possível que um carro ande 300 ou 400 quilómetros, se for um carro muito económico. Faz sentido no mundo real. E também faz sentido com base no enunciado. Com cada litro, percorremos 25 quilómetros. Por isso, precisamos de menos litros do que o número de quilómetros. Portanto, até aqui parece fazer sentido. Mas ainda não respondemos à pergunta. O enunciado pergunta-nos quanto custará a viagem. Até agora, só descobrimos quanto combustível teremos de usar. Então, agora podemos pegar nos 16 litros, 16 litros, para descobrirmos o custo em euros, multiplicamos por euros por litro ou por litros por euro? Bom, se pensarmos em termos de conversão de unidades, temos de multiplicar por euros por litro. Posso escrever assim? Posso escrever euros por litro? Não, vou escrever mesmo a palavra euros. Euros por litro. As unidades vão cancelar-se e faz sentido. Seja qual for o número de euros por litro, se multiplicarmos pelo número de litros, ficarei a saber quanto custará. Isto acontece todos os dias nos postos de abastecimento. Custa 1,5 euros por litro. Vou abastecer com 16 litros. Multiplica-se 16 por 1,5. Então, vamos fazer isso. É 1,5 euros por litro. Como sabemos, os litros cancelam-se e ficamos com 16 vezes 1,5 euros. 16 vezes 1,5 euros, que é o mesmo que 24 euros. E já está.